oi pessoal numa ganhar eu tava lá que na pinta do morro na manhã no negue que na chave na chave na chave na chave na chave na presença na chave na nha então é que vai dormir de quatro vaca é na vana é terceiro ano é que na manhã e serra para a cada um que vai lá que não era é que na pinta 2000 oi pessoal na energia que bema tan un hiu jiga anu akan ja imaninha mana na vanya irang carai e costa regal puro que a cancha en gica caiu na chave na chave na casa ouro ngeca ira da cena prezantanya eochegara e ojeigata on teman ar costa regalcon man yang é aata empatahar-se no aiguan manguci kenary na tanang e gaci na tajuk Obrigado! Eu espero que todos vocês tenham gostado. Música Música Boa noite. é gato atende rá 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 Música a coisa tenha oração, que para todos eles deixassem a falar sobre isso, Então, aquilo que eu quero é, não foi. Aí eu vou depois, para saber onde eu vou. ... ... ... E aí E aí E aí E aí E aí Sim, sim, sim. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. . E aí e aí Em breve o dia, eu sinto mais que eu vou passar pela mesma oportunidade, mas eu coloco direito o senhores noês. Como eu estou aqui, a pessoa não sabe como ele não sabe como ele não sabe algumas pessoas, Porque o senhor sabe que ele não sabe como ele. Como ele, o senhor vai até o lugar em breve, então ele disse também sobre um Zoom no dia, ele disse no dia e eu estaria em casa, como o seu fique antes, ele disse que ele esteja na hora de sairандos. Ele disse assim, dentro da ciência dentro da cá dentro da canção a porta a casa a casa a casa a casa a casa a casa estamos em casa nossa para o que é mesmo que eu sou, e mesmo que eu sou, eu sendo... eu sou, eu tenho um lugar de transferir, eu tenho um lugar de serustada, eu sou eu, eu sou eu, eu sou, eu sou Eduardo, eu sou eu, é, eu sou eu. Eu ficoi ao lado do meu coração. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Sim, 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 sim. E aí não não empatava a cantar é uma tampa alegre batalha mas que ganhava que ganhava que ganhava por aqui tá na minha manhã que ganhava renta no outro mau era para vir mei tamo é que tem uma canhura goa na aluno que não tá no que cantar tão né que vá de um monte de cantar que pente de um monte de Jackson, Khan, Ochi, Leni, Choro, mamãe, Everacea, Nha, kena, do mua e giti, Nha, Estúdio, Watt, D, Akena, JR, va, do mua e giti. De Campo Alegre.